Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Eterno rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu Viu de vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Legenda Adriana Zanotto